vamos começar falando então do batom a foto aqui da Marta com batonzão, gente marcante o batom, não é normal a gente ver as jogadoras com batom, e aí deu o que falar porque a FIFA reclamou disso aqui a FIFA disse que não pode eles chamam inclusive, deixa eu procurar aqui pra mostrar pra vocês, quer ver chamam de marketing de emboscada marketing de emboscada, por quê? porque aparece ali uma coisa todo mundo começa a comentar sobre o batom que foi exatamente o que aconteceu nossa, olha o batom da Marta, porque era super chamativo mesmo, e acaba fazendo uma propaganda sem querer, querendo porque aí, óbvio, a pergunta foi que batom é esse? que cor é essa? e tal e deu no que deu, então a FIFA inclusive ameaçou aí alguma retaliação contra a Marta, contra a atleta porque não poderia fazer esse tipo de coisa, né? Então teve esse problema e tal, mas a Marta que já tinha aparecido com a história da chuteira, né? que ela inclusive usou a chuteira foi uma chuteira preta, deixa eu ver se eu mostro aqui a chuteira, tá aqui, ó tá aqui a Marta, olha ela com outro batom inclusive mas ela, o protesto dela foi esse aqui, que ela mostrou essa chuteira tá vendo que tem o rosa e o azul que ela disse que não tem nada a ver com a Damares, né? mas pra mostrar que ela não tem patrocínio na chuteira, quer dizer uma atleta que já foi é a maior vencedora de atleta do ano e agora acabou se tornando a maior artilheira de todas as copas do mundo de homem, de mulher foi a pessoa que mais fez gol numa copa do mundo e é a atleta que mais tem o troféu de melhor jogadora do mundo são seis vezes, se eu não me engano seis ou sete pedi pra vocês, por favor me me dá nessa certeza são seis ou sete vezes campeã né, eleita, escolhida a melhor do mundo e ela não tem uma chuteira patrocinada é uma piada, né? então justamente foi uma manifestação dela aí querendo pedir igualdade e inclusive teve um presidente da Adidas dizendo assim e apoiado inclusive pelo Eduardo Bolsonaro se eu não me engano dizendo que atleta que o dia que a mulher tiver a mesma resposta comercial que o homem ela vai ganhar a mesma coisa que o homem só que ninguém tá pedindo pra ganhar a mesma coisa que o homem é óbvio que o futebol masculino internacionalmente é muito mais forte apesar de o feminino ser mais forte em alguns países Estados Unidos, por exemplo o futebol feminino é muito mais importante que o masculino Austrália a mesma coisa Canadá a mesma coisa né agora o disparate é uma loucura e a partir do momento que você é tipo 1% que a mulher ganha em relação ao que o homem ganha é ridículo é ridículo né é uma diferença que nada justifica e a partir do momento que você incentiva o esporte ele vai crescer a tendência é ele crescer o que dirá dessa Copa do Mundo que tá tendo uma super audiência ao contrário da última Copa do Mundo feminina ao contrário não como a última Copa do Mundo feminina que também foi um estouro né então foi uma manifestação da Marta aí contra esse descaso aí ao esporte feminino no caso do futebol né então a Marta conquistou essa semana com esse gol aí a maior foi a maior artilheira é hoje a maior artilheira de todos os tempos né mais do que homem mais do que as mulheres obviamente e essa campanha esse movimento todo aí pra gente saber tentando valorizar o esporte feminino é o gol igual é tipo vamos pra igualdade pela igualdade tá pra que haja uma igualdade aí entre as seleções né e aí e aí e aí